As Paralimpíadas deram adeus, sob aplausos de admiração e agradecimento. O brasileiro Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional, afirmou que essa foi a maior edição da história das Paralimpíadas. As mais espetáculos das Paralímpicas das Paralímpicas de evera! Tony Stanguet, presidente do Comitê Organizador, afirmou que os Jogos foram um reencontro dos franceses com uma França que se ama, que se orgulha e que sabe celebrar o esporte. E então usou o nosso Gabrielzinho como exemplo. Na Arena da Natação, ele mostrou para o mundo que limites não existem. Gabrielzinho foi uma das estrelas da cerimônia de encerramento, quando o Estade de France virou uma balada para 80 mil pessoas. Exemplo do quanto a França se encantou pelas Paralimpíadas. O sucesso de público foi uma das marcas dessa edição e o evento retribuiu ao ensinar como é a união de esporte de alto rendimento e inclusão. Na Arena da Torre Eiffel, do futebol de cegos, por exemplo, os torcedores aprenderam a respeitar o silêncio. Fundamental para que os jogadores escutassem o guiso da bola e as orientações dos guias. A organização criou uma série de ações para animá-los nos momentos certos. E isso também passou a fazer parte do encantamento que só a Paralimpíada oferece no esporte mundial. Paris criou até uma ola sem barulho. A partir de agora, ela é uma marca da torcida do futebol de cegos. Essa edição especial dos jogos também viu o melhor desempenho da delegação brasileira na história das Paralimpíadas. A partir de agora, o Brasil está entre os cinco maiores países do esporte paralímpico. Foram 89 medalhas. 25 de ouro, 26 de prata e 38 de bronze. Foram muitas medalhas e muitas medalhas muito qualificadas. Eu acredito bastante que o futuro do esporte paralímpico será ainda mais relevante do que o presente, que já é maravilhoso. Só na manhã deste domingo foram mais três medalhas. No alterofilismo, Tayana Medeiros venceu a categoria até 86 quilos para mulheres cadeirantes. E o último pódio do Brasil ainda foi duplo. Prova dos 200 metros da canoagem para atletas com deficiência nos membros inferiores. Ouro para Fernando Rufino e prata para Igor Tofalini. E é muito legal a gente poder levar para o mundo o Brasil que dá certo. As mulheres conquistaram a maioria dos ouros do Brasil. 13 dos 25. Destaque para Carol Santiago. A nadadora, que tem baixa visão, terminou com cinco medalhas. Duas de prata e três de ouro. E aqui em Paris, ela ainda se tornou a mulher brasileira com o maior número de ouros em Paralimpíadas. Seis em duas edições disputadas. Carol foi a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento de hoje, ao lado do canoísta Fernando Rufino. A chama do esporte foi capaz de iluminar ainda mais a cidade-luz. Paris agora está um pouquinho mais escuro. O balão montado no coração da capital francesa como pirolítica foi desligado. E os jogos de 2024, que foram ousados e grandiosos, se despediram com um sopro. O Rélie Obert, atleta tetraplégica e medalhista de ouro da Bocha, apagou a chama para ele. Você está na Lume TV. Gostou deste conteúdo? Então clique no joinha para curtir e inscreva-se no nosso canal. E aí E aí Amém.